Bem-vindo ao Fórum Vinegro, meu nome é Alexandre Torres Filho e aqui no Fórum Vinegro discuto ideias para melhorar o Botafogo. Galera, hoje eu quero falar sobre o plano de sócio-torcedor do Botafogo, o novo plano, que se chama Camisa 7, que está completando aí um mês de existência. Como vocês sabem, vocês que acompanham aqui o canal, eu já fiz uns dois ou três vídeos sobre sócio-torcedor, quando era o antigo sócio-torcedor, e eu dei umas sugestões na época, então eu quero comparar minhas sugestões com o plano atual. Então vai ser um simples vídeo de vantagens e desvantagens que eu percebo no plano, tá? E eu vou fazer um vídeo separado aí dizendo por que o plano de fato ainda não engrenou. Se você fizer uma análise básica dos números, você vê que 90% das pessoas ainda estão no plano antigo, ou seja, o plano não empolgou a galera. Vamos lá, o que eu gostei no novo plano? Que na verdade são vários planos, né? A primeira coisa que eu gostei foi exatamente isso. Antigamente nós tínhamos um plano de R$14,90, que é um valor baixo, gente. Eu sei que é tudo relativo, na verdade, né? O Botafogo entregava muito pouco, mesmo com R$14,90, mas se você pensar aqui, né? Tem as tarifas do administrador do plano, tem tarifa de cartão de crédito, o Botafogo no final ficava com tipo R$9 desse plano todo mês, tá? Então eu achava muito barato R$14,90. Eu gostei da ideia de subir o mínimo para R$20,00, acho que é um valor bacana, tá? Eu gostei da ideia de ter vários planos, eu acho que é uma coisa legal, vai aumentando os benefícios, né? De acordo com o valor, quanto mais a pessoa paga, mais benefícios ela tem. O nome eu gostei. Aliás, se você olhar o meu vídeo de outubro, novembro do ano passado, eu sugeria que o nome poderia ser Camisa 7. Em um dos meus planos eu dei o nome de Camisa 7. Isso é uma coincidência, não tem nada... Não fui eu que sugeri o nome de Camisa 7, por exemplo, não entrei na competição. É que é um nome óbvio, né? Para a pessoa que trabalha com marketing como eu, é um nome que é quase que uma obrigação pensar no nome desse, né? Mas enfim. Então o que eu gostei? Gostei da ideia de ter quatro planos, tá? E gostei do valor mínimo ser R$20,00. E gostei da ideia de você ir aumentando os planos, os benefícios, e aumentando também o valor que a pessoa paga. Gostei da coisa do ponto. Por que o ponto é importante, gente? O ponto é uma tentativa de fidelizar o cliente. O que acontece normalmente quando o Botafogo está mal? Vamos supor que o Botafogo perde um jogo feio, ou está com um técnico que nem um chamuxa que acabou de sair, graças a Deus. As pessoas começam a usar o sócio-torcedor como protesto. Ah, vou cancelar meu sócio-torcedor. Beleza. Agora, se a pessoa acumulou, vamos dizer, 500 pontos, certo? E ela precisa de 600 pontos, vamos dizer, para trocar por uma experiência. Se ela, ao cancelar o plano, ela perde esses pontos, ela pensa duas vezes. Então, isso que é o importante do ponto. Obviamente, outra coisa importante do ponto é que os planos que você paga mais, ganham mais pontos. Você está dando mais valor àquele cliente que pode pagar um pouco mais. Bom, esse é o aspecto que eu gostei. Eu gostei do nome. Gostei da ideia de ter vários planos, quatro planos, né? Gostei do sistema de pontos. O valor mínimo eu gostei. O que eu não gostei? Então, vamos lá. Eu não gostei... Ah, eu gostei também, desculpa, voltando aí. Eu gostei da ideia de dar desconto às pessoas de fora do Rio. Bem bacana a iniciativa, e eu acho que é bem válida. O que eu não gostei, eu considero a minha opinião pontos negativos. O valor do último plano, R$150,00, completamente realista. Como o principal atrativo daquele plano, além de mais pontos, obviamente, é o fato de você votar nas eleições. Completamente fora de noção. Quase um tapa na cara da torcida, a resposta que foi dada ao anseio das pessoas de votarem. Eu acho que esse direito a voto já poderia se valer no terceiro plano. Eu acho que é o alvinegro, tá? O terceiro plano. Acho que é branco, preto, alvinegro e glorioso. Eu acho que é isso. Então, se o último for glorioso, eu achei um absurdo R$150,00 por mês, só para ter o direito a voto. Acho que não tem nada a ver. Embora eu tenha gostado da coisa no ponto, não está claro ainda, pelo menos a última vez que eu chequei, quantos pontos a mais a pessoa ganha em cada plano. Então, por exemplo, se eu estou no plano branco, eu quero mudar de plano preto, eu não consegui visualizar ainda qual é a vantagem em termos de pontos. Não está muito claro isso. Então, basicamente isso. Quer dizer, esses são os pontos que eu gostei e que eu não gostei. Ah, uma outra coisa também que eu achei inadmissível. Para quem mora fora do Rio, ele não dá desconto no primeiro plano, que é de R$20,00. Ok, eu até entendo, é um plano baixo, é o valor inicial. Mas ele dá desconto no segundo plano, dá desconto no terceiro plano. E, novamente, não dá desconto no último plano. E não tem nenhuma explicação para isso. Por que você não daria desconto no plano mais caro? É mais, para mim, é mais um indício. É quase a diretoria mostrando para você. Gente, eu não quero que você participe da vida do Botafogo. Eu não quero que vocês votem. Por isso que até para as pessoas de fora do Rio, nós não vamos dar desconto no último plano. Que é um absurdo. Não tem nenhuma explicação para isso. Não tem nenhuma lógica. Não tem nenhum fator multiplicador que possa explicar por que o último plano, para quem mora fora do Rio, não tem desconto, quando os dois planos anteriores tinham. Então, quer dizer, fica aí o registro dos pontos positivos e negativos desse novo plano do Botafogo. Quando é o meu próximo vídeo, eu vou tentar explicar, na minha opinião, por que os planos não engrenaram ainda. O que o Botafogo poderia fazer para, aí sim, alavancar as vendas dos planos. Ok? Valeu, galera. Um vídeo rápido, porque, olha, eu estou com problema de subir vídeo com mais de cinco minutos. Eu fiz um vídeo da viagem com dez minutos e não consegui subir. Então, vou fazer esse vídeo aqui, acho que deu cinco minutos no máximo, para já subir ele agora, fazer outro vídeo e jogar no ar aí. Um abraço, galera. Até a próxima.